De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando De dia eu faço graça pra não dar bandeira Não deixo você ver De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Pare se demora Por hora não ter coragem de dizer Mas há de haver a hora E se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando De dia eu faço graça pra não dar bandeira Não deixe você ver De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Pare se demora Por hora não ter coragem de dizer Mas há de haver a hora E quando eu fico pensando E quando eu fico pensando Eu fico pensando De noite na cama e quando eu fico pensando Eu fico pensando Eu fico pensando